Ataque Especial Pronto O Especial Tá Pronto Acho que o Gladiador vai gostar disso Beleza! O Superman vai ganhar roupa nova Bem na hora, Liga da Justiça Sabia que podia contar com vocês Qualquer coisa para uma jornalista internacional E o amor da minha vida Quais as novidades? Sem querer desmerecer seus elogios, Smallville Não foi por isso que chamei vocês Como podem ver atrás de mim Parece que o novo prefeito está organizando uma coletiva de imprensa Estou preocupada com o assunto dessa coletiva Duvido que ele esteja aqui para ajudar, de fato Mas tudo o que podemos fazer agora é esperar o desenrolar das coisas Fiquem ligados Obrigado! Obrigado! Vocês sabem fazer o prefeito se sentir especial Bom, vamos direto ao ponto Olha, todo mundo viu como a suposta Liga da Justiça Estragou o nosso sistema de esgoto, não é? Eu consertei isso! Com sorvete de graça! Agora eu pergunto para vocês Como novo prefeito Quais outros problemas importantes merecem a minha atenção? Precisamos de mais atrações turísticas aqui Pode deixar Sabe o que seria perfeito? Uma estátua gigante de mim Quem não iria querer vir admirar o prefeito perfeito em toda a sua... Minha glória Bem no meio da praça da cidade Isso sim é arte! É essa! Essa belissura vai ser vista daqui até a quinta dimensão! Agora, do que mais vocês precisam? Precisamos de mais arte nas escolas Tá, 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 tá Um caso pra mim Um caso pra você Um caso pra todo mundo que quiser aprender Moleza Não é que eu tô ficando bom nesse negócio de ouvir o povo? Tá, dá tempo de mais uma Manda ver, povo Precisamos de mais atenção à segurança pública Hum, esse sim é um assunto sério Não sei se eu sou muito, digamos que, politicularmente qualificado pra isso Calma aí, sério? Brincadeira! É claro que eu posso deixar as coisas mais seguras por aqui Esse é o momento perfeito para lançar meu mais novo programa de policiamento Esses caras vão mostrar que quem brinca com a justiça vai por água abaixo Ah, prontinho! Já tô sentindo esse lugar mais seguro O sujeito sabe ouvir o povo Era dele que a gente precisava por aqui Sabe do que mais a gente precisa? Sorvete grátis pra todo mundo! Nós te amamos, prefeito Mix Spitlik Uhuhu! Mais sorvete grátis! Então ele piora as coisas Usa sorvete pra encobrir tudo E as pessoas simplesmente aplaudem ele? Bem-vinda à política na terra dos homens Enfim, já estou prevendo que vocês vão ficar bem ocupados lidando com esses peixes policiais Então vou deixá-los trabalhar E quando o festival de socos acabar, azulão Me encontrem no monte da justiça Recebi uma informação sobre um Superman impostor bizarro que você precisa averiguar Te encontramos em breve, então Ciborgue, cuida bem dela, hein? Pode contar comigo, Superman Agora há o trabalho A gente tá pronto pra decolagem, Lois Precisamos parar os peixes prostrando-os com punhos e pancadas Mandei bem, né? Eu fico com isso Ótimo, eu adoro terminar o que os outros começaram Tomem cuidado aqui, equipe Mais peixes policiais vindo em nossa direção Parado os peixes Nós damos as ordens aqui agora Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum A justiça não pode ser betida Estarei por perto se precisarem de mim Ele não foi páreo Apetrejos nunca são demais Estou chegando, Batman Chute alto! Batman, você tá aí? Me protege! Diga olá aos morcegos Atenção, há um pedido de socorro vindo de outra parte da praia Parece uma criança Vão pra lá imediatamente O especial tá de volta Peguei Ele não foi páreo Ataque Supremo pronto pra uso Bom Não se preocupe Eu não vou a lugar Você tava pedindo por isso Por que eles não pararam? Vão embora Eu trabalhei muito duro por isso Alguém me ajuda Deixa com a gente, Garu Estendam o Tapete Vermelho da Verdade pra esses criminosos de Gelras aqui Mostrem a eles quem manda nessa praia Gostou da vista? O que é isso? Se eles acham que chapéus e bastões são bastões pra no PT, vão mebrar a cara É hora desta força policial da... Jogo Belo lançamento Mas que frio Mais um item pro Superman Joga isso fora pra mim Esses peixes Esses peixes fajutos precisam de uma aula de defesa pessoal Eu assumo daqui Mulher Maravilha Eu fico com isso Ataque Especial recarregado e preparado Atalho Especial pronto Do alto e pra baixo A Liga da Justiça detona A pensolícia é bobona Batman, cuida disso Peguei Uau! Isso foi incrível Vocês são os melhores Liga da Justiça Ótimo trabalho, equipe Botamos outro grupo pra comer poeira Ou areia Vão pro próximo local Nada como um confronto no calçadão Vamos lutar Hoje não, pequenino Superman, acaba com eles por mim Ataque Especial pronto Eu fico com isso Gostou da vista? Eu adoro bater nas coisas com outras coisas Gostou da vista? Você tentou o seu melhor Ataque Supremo pronto Gostou da uso Mandaram bem reduzindo o exército do Mix Spitlik Mas parece que ele tá fazendo suas mágicas aí por perto Eu vou dar o troco por você, Bruce Esse é o pior dia da minha vida Me desculpem, cachorros quentes preciosos Eu tenho que fazer como um balde furado Vazar Deixem o famoso cachorro quente do Harry em paz Suas criaturas marinhas gosmentas Pelo Harry e o Ben Defendam aquele carrinho com a sua vida Cachorros quentes são dos gêmeos Mas temos um trabalho a fazer Pode um pouco de justiça de rua com tempero extra Mais um item pro Superman Por sermos Façam sua parte Cuidado com isso É caro Não me humilha Ataque especial recarregado e preparado Será que um tubarão comeria um cachorro quente coberto com um policial peixe? Vamos, desculpa Batman Você tava pedindo por isso Alvo na mira Superman, acaba com eles por mim Jogando Peguem eles a base Você saca Não desanima não, pai Você precisa esfriar a cabeça Deve ser pra... Mulher maravilha Assuma O especial tá pronto Eu sou sábios Peguei Superman, acaba com eles por mim Toma essa Me avisa quando chegar aí Apetrejos nunca são demais Posso pré-anotar de volta Muito bem, gente É isso aí Estamos recebendo mais uma denúncia Então vão até lá E façam o que vocês fazem de melhor Super É com você Ataque especial recarregado E prepara Parece que pegamos um grande Vamos mostrar pra ele o significado de justiça Equipe Curativos feitos Você pode assumir daqui, Mulher Maravilha Não é O chão se moveu Não se preocupe, Superman Estou chegando O especial está pronto Ataque especial Pronto para a ação E é isso O especial está de volta Eu também não gostava de morcegos Mais um item para o Superman Ataque especial bem carregado E preparado Isso doeu Parece que é bonito Mão de roubei, Mulher Maravilha Ataque especial Pronto para a ação Você tentou o seu melhor Me avisa quando chegar aí Prepare-se para sentir os corpos O especial está pronto Ajuda está a caminho Ataque especial pronto Tô tão orgulhosa de nós Mais uma boa história de pescador Claro, acabou por enquanto Mas certamente haverá mais Você tem razão Se quisermos detê-los de verdade Vamos ter que desligar a fonte Falando em fontes A gente tem uma coisa pra você Acabamos de receber uma ligação De uma velhinha chamada Etio Sobre a peixolícia Ela não está longe de vocês Então deem uma olhada no mapa E vão pra lá Excelente Chegaremos lá mais rápido Que os pés alados de Hermes Ai, que bom É a Liga da Justiça É um prazer te conhecer, Etio O que está acontecendo? Logo depois que eu liguei para o snapper car O meu marido foi embora Ele estava murmurando alguma coisa Sobre aqueles malditos monstros peixes Estarem patrulhando a praia Parece a peixolícia Ele me mandou esperar Enquanto cuidava do assunto Mas já faz muito tempo Ai, eu estou tão preocupada Por favor, tragam ele pra casa Arrastem pelas orelhas Se for preciso Vocês vão encontrá-lo Na beira da praia Não se preocupe, senhora Nós assumimos daqui O especial está pronto Aquelas aberrações escamosas Andando por aí Como se fossem donas do lugar Eles nem têm a autorização adequada Para construir o que quer Que estejam construindo ali Saiam da minha terra A areia Com licença, senhor Sua esposa enviou a gente Por favor, vai pra casa Nós assumimos daqui O que você está fazendo aqui, cara? E cadê todo mundo? Eu não quero ouvir Você devia estar atormentando a liga E não construindo castelo de areia na praia É melhor você marchar com as suas nadadeiras De volta pra aquele pier Pegar seus amigos e... Pra mim já chega Saiam daqui Todos vocês Se eu vir outra barbatana Nessa praia Eu juro Calma lá, amigo Usando sua voz Do ar livre na praia Isso deve ser contra a lei Policiais Prendam-no O quê? Mixes Pitlick Deixa o velho fora disso Eu só tenho 50 anos Ah, isso vai ser divertido Esquadrão Lula Siga-me Não, você não Acaba com eles pra mim, sim O alto E pra baixo Tá bom Eu vou descer Tudo bem, Cal? Ataque Supremo Pronto pra ação Carqueiros Batman, eu tenho alguns amigos peixes pra você conhecer É melhor a gente socorrer o velho externo Tá na hora de arrebentar algumas cabeças de peixe Superman, acaba com eles por mim Isso é um alívio Camarão que dorme na praia A onda Apetrejos Tumas são demais Boa tentativa Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Belo trabalho, equipe Vamos continuar procurando o velho Sten Isso deve deixar o gladiador feliz Você saca agora Liga da justiça Socorro Me tira daqui Você já tentou abrir isso? Tá falando sério? O quê? Já funcionou uma vez Peraí Deixa eu tentar Não Muito bem então Um pequeno imprevisto A jaula está selada com magia E daí? Arroba essa coisa Isso é um pouco complicado pra mim Meus poderes não funcionam muito bem contra magia Tipo, nem um pouco Vamos ter que arranjar outro jeito de tirá-lo de lá Tipo, uma chave mágica? Bom, Supermané É o seu dia de sorte Isso aqui vai abrir aquela jaula e libertar o seu amigo Mas só tem um problema Ele não vai dar aquela chave pra gente, vai? Todos os baticinais apontam pra não O problema da chave é que... Ela tá quebrada Mas eu vou te falar uma coisa Encontre todas essas peças Monte-as de volta E eu não vou te atrapalhar Boa sorte, palhaços Eu não suporto aquele idiota Liga da justiça Socorro Me tira daqui Hora de destruir essas obstruções Você que me manda, Ji Diana Esparem esses punhos à vontade Segura isso pra mim Enemigo derrotado Estarei comprando se precisarem de mim Peguei Ataque especial Pronto pra ação Mulher Maravilha É com você O recreio acabou Bandidos Pode ficar com isso Estarei por perto se precisarem de mim Apetrejos nunca são demais Ataque especial Pronto pra ação Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Você pediu por isso Eu pisei em alguma coisa Você acabou de ser chutado Do grande além Parece que alguém esqueceu isso Você acabou de ser chutado Do grande além Estarei por perto se precisarem de mim Sem ressentimentos Sem ressentimentos Ataque especial Pronto Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Eu fico com isso Eu sei que isso não foi nada legal Na verdade, tô até com peso na consciência Ótimo Eu adoro terminar o que os outros começaram Ataquem O especial tá pronto Eu conheço Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hora, tchau, 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 tchau. Hora de dormir permanentemente pra esses caras. No sistema de justiça criminal, os crimes baseados em barbatanas são considerados especialmente hediondos. Eu cuidei da maioria deles pra você. Segura isso pra mim. Me avisa quando chegar aí. Ataque especial pronto. Vitória. Você foi derrubado pelos membros de Elite do Esquadrão. Essa é a última peça. Vamos voltar. Ataque especial recarregado e preparado. Sinto muito por te acordar. Boa tentativa. Não opino por mudar nenhum. Na verdade, não sinto não. Espero que valha muito a pena. Você tem o direito de ficar calado. O silêncio é ouro. O especial está de volta. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no tribunal dos meus fundos. Ataque especial. Nada de fugir dessa coisa. Tira. Vá com eles por mim. Mulher maravilha, assuma! Eu trouxe amigos. Batman! Preciso de você, amigo! O especial está pronto. Isso pode ser ótimo. Por simples, faça a sua parte. Pode ficar com isso. Eu apelo o trabalho em equipe. Equipe. Vamos libertar o velho Stan antes que alguém apareça. Vamos tirar você desse Ximindro. Obrigado. Eu estava ficando um pouco preocupado, mas estou feliz por estar fora daquela coisa. De nada. Estamos todos felizes em ver que você está bem. Agradeço gentilmente. Agora, se me dão licença, eu tenho que encontrar a Ethel e dizer a ela que estou bem. Vai para casa, amigo. Não deixe ela esperando-a. Vocês têm dez segundos para soltar o meu marido e eu transformo todos vocês em sushi. Essa é minha patroa. Calma, calma, querida. Acalme-se. Eu estou bem. Estela e B. Smigelkins, você quase me deu um infarto. Mas que bom que você está bem. Obrigada, Liga da Justiça. Vocês sempre salvam o dia. Vamos, Stan. Vamos para casa. E aí, equipe. Hora de lançar uma rede mais ampla. Venham me encontrar no ponto de ônibus de Sandtoes. Pode deixar, Snap. Estaremos lá num tirinho de espingarda. O que foi? É assim que se fala no Kansas. Ataque especial pronto. O povo de Happy Harbor precisa de um forasteiro como prefeito. Alguém que possa agitar as coisas. E alguém da quinta dimensão é pra lá de forasteiro. hora de começar a agitar as coisas. Hora de começar a agitar as coisas. Obrigado.